A prefeitura está usando um novo veículo de varrição automatizada nas ruas de Itapevi. O equipamento pode limpar cerca de 430 quilômetros de vias públicas por mês. É a varrição de guia, copo descartável, cigarro, bituca de cigarro que o pessoal joga, areia, terra. A máquina trabalha de segunda a sexta-feira, ao longo de todo o dia. A limpeza será acompanhada sempre por uma equipe do programa Cidade Bela. Vai ver o passo lá na pracinha, com aquelas folhas soltas, fica bonitinho, fica limpinho. Ela trabalha bem. Aliar inovação e tecnologia. Essa é a política da prefeitura para melhorar a zeladoria em Itapevi.